Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer esteve com governadores para negociar o alongamento da dívida dos estados com o BNDES. O encontro foi ontem à noite no Palácio do Alvorada. Vamos então conversar com a Mara Knup, que tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Mara. Oi, Leandro. É isso mesmo. Olha, durante o encontro que foi realizado na terça-feira, que reuniu aí governadores, ministros e o presidente do BNDES no Palácio do Alvorada, o presidente Michel Temer defendeu que a negociação da dívida dos estados tem que beneficiar todas as partes envolvidas, ou seja, a União, o BNDES e também os estados. Ainda de acordo com Michel Temer, o banco começou a fazer um levantamento sobre a situação dos estados. A repactuação da dívida é para aliviar o caixa dos estados que enfrentam dificuldades para honrar pagamentos como salários e despesas básicas. Vamos ver um trecho do que falou o presidente Michel Temer. Eu apreciaria muito que nós todos pudéssemos ter também uma solução para a questão do BNDES. Há dívidas lá que são garantidas pela União, tem um determinado tratamento, e dívidas não garantidas pela União, que tem outro tratamento. O objeto principal, central desta nossa reunião é exatamente isso. nós temos que encontrar um caminho que seja saudável para os estados e que também não seja prejudicial para o BNDES e para o União. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, garantiu que o BNDES tem recursos e condições para auxiliar os estados e que as liberações podem ser agilizadas, já que a economia do país está se recuperando. O nosso compromisso aqui é de resolver o que pode ser resolvido, está certo? E viabilizando recursos. O Brasil está já entrando numa rota de recuperação. Esses recursos e a ação do governo do Estado, como já foi mencionado por muitos aqui durante as suas falas, certamente é fundamental. É fundamental para que essa recuperação possa, de fato, se consolidar no país como um todo. Essas liberações, essa agilidade é fundamental. Não há dúvida de que é mais importante ainda que nós trabalhemos, de fato, intensamente. E isso agora, essa prioridade está definida já. A base do processo é não só a disposição, mas, inclusive, o fato de que o BNDES tem o recurso, quer dizer, tem condições de fazer esse empréstimo. E é véspera de Corpus Christi. Muita gente já está pegando as estradas para curtir o feriado prolongado. Até domingo, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar o policiamento nas estradas federais, nos locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes. Vamos, então, fazer um giro pelas rodovias que cortam o Distrito Federal. Está aí, ó, imagens da BR-020, que liga Brasília, que liga o Centro-Oeste ao Nordeste. Dá para ver que o trânsito está bom, está tranquilo, está um pouco mais intenso do que agora de manhã, mas ainda está fluindo bem. Então, quem quer pegar a estrada nesse horário, ainda está podendo pegar a estrada e fazer um bom trajeto aí. Vamos agora para a BR-040. Vamos botar na tela aí, ó, BR-040 também está com trânsito bom. A BR-040, que liga Brasília ao estado de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Está bom o trânsito, está dando para seguir tranquila, fazer uma viagem tranquila aí. E olha, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a fiscalização nessas estradas, com mais de 2 mil viaturas, mil motocicletas, quase 2.500 bafômetros, além de 396 radares portáteis. E não é só no Carnaval que tem atraído os olhares do mundo para o Brasil. Os festejos juninos têm chamado a atenção de visitantes estrangeiros e cada vez mais têm estimulado o turismo doméstico. Por isso, a festa vai entrar no calendário turístico do país. Criatividade nos figurinos e muita ginga para a dança são os principais ingredientes de uma quadrilha de festa junina. E é nesta época que esse tipo de evento ocorre de norte a sul do país. Os festejos, celebrados no Brasil desde pelo menos o século XVII, são a segunda maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do Carnaval. Com forte associação aos santos católicos, como Santo Antônio, São João e São Pedro, a festa mistura elementos próprios do interior do país e das tradições sertanejas. Comidas típicas, danças e enfeites utilizados hoje são uma junção de partes da cultura africana, europeia e indígena. As quadrilhas mantêm viva a memória do folclore e da cultura brasileira, especialmente a nordestina. Temas como a guerra de canudos, as vaquejadas e o cangaço são apresentados com muita dança e diversão. Um exemplo dessas festas está em Taguatinga, uma das cidades do Distrito Federal, formada por nordestinos, onde se realiza o circuito de quadrilhas juninas da capital federal. Neste ano, 27 grupos participam dessas competições. Em muitos casos, são jovens de periferia que encontram nesse tipo de arte uma forma de mudar a realidade. Se eu fosse a quadrilha junina, eu estaria ou não aqui agora te dando essa entrevista, ou até mesmo fazendo uso de drogas, ou esse tipo de coisa. As festas juninas também movimentam a economia das comunidades. Os principais produtos consumidos nos eventos são derivados do milho, como pipoca, canjica, pamonha, bolo de milho e cural. Outros setores também se beneficiam. Eventos como esse, eles fomentam o comércio, fomentam a indústria, fomentam o turismo no ponto de vista da hotelaria. Em algumas cidades nordestinas, as festas de São João chegam a reunir um milhão de pessoas, o que prova o potencial desses eventos para atrair visitantes. E se depender do Ministério do Turismo, a celebração cultural será transformada em um produto turístico de destaque, capaz de atrair visitantes estrangeiros e estimular cada vez mais o turismo doméstico. Nós resolvemos fazer com que o São João fosse tratado, não como São João do Nordeste, mas como São João do Brasil. E sendo divulgado em todo o nosso país, em outros países também, através de Embratu. E nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!